O interior do Piauí sofre com ações de quadrilhas especializadas em assaltos a bancos e caixas eletrônicos em todo o estado. Cidades como Parnaguá, Campinas do Piauí, Cristalândia, São Gonçalo, Campo Largo, Pimenteiras e a ação mais planejada em José de Freitas são alguns exemplos de que o Piauí virou rota de ação de quadrilhas especializadas. A ação criminosa contou com pelo menos oito homens fortemente armados com fuzis que chegaram em três caminhonetes já disparando contra as agências. Durante a troca de tiros com a polícia, ainda na madrugada, os bandidos usaram reféns como escudo humano. De acordo com o comandante da companhia de José de Freitas, Capitão Augusto Oliveira, estão sendo feitas averiguações para tentar identificar o bando que fugiu em direção à capital Terezina. Na fuga, os bandidos queimaram um dos carros utilizados na ação. A capital também não fica fora da rota de arrombamentos. Um caixa eletrônico também foi arrombado no mês de maio dentro de um prédio do INSS, no centro da cidade. Algumas dessas ações foram abortadas através da inteligência da Polícia Militar, como em Campinas do Piauí, onde a guarnição da polícia prendeu os assaltantes em março deste ano. Música Música Música